O que é que se sucedeu em São Roque, Jaya Von Han, que ao vivo, direto de Sorocaba, via Skype? Estavam aprontando alguma coisa de errada esses três flagrados pela polícia lá na agência bancária, querida? Boa tarde. Estavam sim, viu, Rodrigo? Boa tarde pra você também, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Um flagrante que também contou aí com a ajuda de uma denúncia, teve também uma pessoa que passou pelo local e também informou a polícia sobre o que estava acontecendo. A viatura da polícia militar estava fazendo já uma ronda, uma patrulha ali na região central de São Roque, foi informada por um denunciante de que dois homens, duas pessoas estariam dentro de uma agência bancária, então puxando, subtraindo envelopes com dinheiro de caixas eletrônicos, enquanto uma terceira pessoa estaria dentro de um veículo preto na frente da agência. A polícia então foi até o local e aí aconteceu isso mesmo, eles flagraram toda a ação dos criminosos, fizeram a abordagem então, dentro desse veículo encontraram 147 reais, também chupa cabras, pés de cabra, fitas adesivas também, fitas isolantes de nylon, fita dupla face, cheque rasgado, pedaços de envelopes desses caixas eletrônicos que são usados pra depósito de dinheiro, né, e também de cheque. E com um desses três suspeitos, a polícia também encontrou 700 reais em dinheiro, então totaliza aí, né, mais de 800 reais, 847 reais, então o valor exato. Bom, durante essa abordagem, os três suspeitos confessaram a prática do crime e disseram que sim, estavam usando tudo, aquele material, tudo aquilo que foi encontrado, todos aqueles objetos dentro do veículo, pra prática de crime mesmo, né, pra furtar vítimas ali que usam cartões, né, nos caixas eletrônicos, pra puxar, subtrair então esses envelopes, né, como eles foram flagrados. Então, eles três foram encaminhados pra sede da Polícia Federal em São Paulo e estão agora à disposição da Justiça. Polícia Federal era uma agência da Caixa Econômica Federal, esse flagrante foi numa agência da Caixa Econômica Federal em São Roque. Vale lembrar, né, Rodrigo, que aproximadamente uma, duas semanas, houve uma operação da Polícia Federal justamente pra prender criminosos que participam de um esquema aí pra puxar envelopes de caixas eletrônicos, se eu não me engano, o nome da operação era a Operação Pescaria, né, e, enfim, o trabalho da polícia continua e agora, claro, né, haverá uma investigação em cima desses três suspeitos pra saber se eles agiam sozinhos ou se mais gente participava aí desse esquema, né, de furto de dinheiro de caixas eletrônicos de agências da Caixa Econômica Federal. Existem vigaristas que fazem a frente do caixa, né, mandraqueiam ela completamente.